Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz o download e a instalação do Malwarebytes aí no seu computador, tá? E muita gente tem dúvida, cara, qual que é a diferença de um antivírus e um anti-Malware? Na realidade, pessoal, até separei aqui do próprio site do Malwarebytes, porque essa dúvida é bem comum, eles colocam aqui, ó Na maior parte do tempo, antivírus e anti-Malware significa a mesma coisa. Os dois são softwares feitos para detectar, proteger, contra e remover softwares maliciosos Só que o Malwarebytes é um nome mais adequado, né? Porque o que é o Malware? Qualquer software que é mal intencionado é o Malware Um software que fica toda hora aparecendo propaganda pra você é o Malware, tá? Então o vírus é um nome, sim, que talvez não seja tão apropriado, né? Vírus é aquele que tem aquele objetivo realmente de danificar o seu computador e tal Que tem uma intenção mais maléfica. O Malwarebytes, às vezes, não. É um software que tá roubando, às vezes, uma informação sua Mas ele tá, assim, atrapalhando você. Ele é um software mal intencionado. Ele tá querendo obrigar você a clicar em alguma coisa, enfim Acaba sendo até mais adequado a gente chamar de Anti-Malware um antivírus, se você for ver Mas, como eu falei aqui, na maior parte do tempo, antivírus e Anti-Malware são a mesma coisa, tá? Se encontrar um vírus ali no seu computador ou um Malware, tanto o antivírus quanto o Anti-Malware vão ali tomar ação Eles vão interceptar isso daí, tá? Um bom antivírus e um bom Anti-Malware E o líder de mercado pra Anti-Malware, né, pessoal? É o Malwarebytes Então, você vai fazer o seguinte, você vai no Google, abre o Google aí do seu navegador Escreve Malwarebytes Tá? Super simples, Malwarebytes E você vai vir aqui, ó No site do Malwarebytes, ó Malware Cyber Security para os usuários domésticos, tá vendo? Tá até aqui, ó Você vê aqui o endereço embaixo do site, ó BR.malwarebytes Você já vai cair aqui, pessoal Aqui você cai no Internacional, que é o patrocinado, ó, tá vendo? Esse de baixo aqui, que tem um BRinho no endereço Ele já cai aqui pra versão brasileira pra você, tá vendo? Então, entra nesse daqui, ó BR.malwarebytes.com Clica aqui Já vai cair na página traduzida, na página aqui do Brasil mesmo, né? BR.malwarebytes Esse é o endereço aqui em cima Beleza? E você vai vir aqui, ó Como é pessoal, né, não é comercial Você pode clicar aqui no download gratuito, ó Que você já faz o download, ó Tá aqui já na página inicial Super tranquilo Bom, você espera aí O download deve começar automaticamente Você espera alguns segundos Mas isso às vezes não funciona Então, clica aqui, ó Pra você dar uma forçadinha aqui, ó Clique aqui Pronto, você deu uma forçadinha aí Começa aqui Ele baixa o executável Você clica no executável que ele acabou de baixar E vou mostrar aqui pra vocês como que faz a instalação, tá? Você aceita isso Apareceu uma janelinha Pra você dar o sim, né De permissão de administrador E você já pode clicar aqui em instalar Se você clicar aqui em opções avançadas Pessoal Você pode modificar aqui Coisas que não é interessante modificar, tá? Pra página de instalação O idioma, tá? Então, não quero fazer essa modificação Então, eu vou clicar aqui na instalação Padrão mesmo, tá? Até vou colocar aqui do ladinho, ó Instalar Bom, como a gente vai fazer um uso pessoal, né, pessoal? Pessoal, né, pessoal? A gente vai clicar aqui, pessoal Que vai servir pra sua casa aí Pro seu computador doméstico Bom, aí ele vai te recomendar algumas coisas aqui Que é o BrowseGuard, né? Cara, que é a mesma coisa do Avast Secure Browse Mas eu vou ignorar agora Pode ser que depois eu consiga adicionar esse Browse aqui Que é muito bom, tá? Isso aqui é um navegador bem seguro aí Pra você navegar na internet Mas eu vou ignorar ele agora Vou clicar aqui embaixo Ignorar agora Ele começa a fazer o processo de instalação, tá? Paulo, eu posso usar, por exemplo Um antivírus e um anti-malware junto? Cara, pode Tá vendo que aqui eu tenho o Avast, ó Eu tô com o Avast aqui instalado E vou instalar o Avast Uma camada boa de proteção aqui O Avast Free Mas vou também instalar o MalwareBytes Porque eu gosto aí Desse anti-malware, tá? Desse antivírus também, né? Beleza? É claro que se você tiver um computador muito lento, pessoal Vai ficar mais lento aí a sua navegação no computador, né? Se é um computador mais antigo Pouca memória Processador fraco Talvez escolha só um ali E fique com aquele Agora se o seu computador tá esbanjando um pouco aí Tem um processador legal Tem uma boa quantidade de RAM E você prioriza ali a segurança Faz isso, ó Coloca o antivírus Coloca o MalwareBytes também Porque se por acaso O Avast não pegar alguma coisa O MalwareBytes pode pegar Né? Então a gente tem uma camada A mais de proteção Você tá vendo aí Que a instalação não tá demorando Lembrando que esse notebook aqui Tem a HD, tá, pessoal? Não é nem SSD Se fosse um SSD Provavelmente estaria até acabado aqui já A instalação dele Bom Vamos aguardar Eu acho que não preciso nem pausar o vídeo Lembrando, pessoal Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like aqui no vídeo Pra ajudar Beleza? E deixa um comentário aqui também Pra engajar esse vídeo Ok? Então 72% Vamos esperar mais um pouquinho 80% Deu um salto aqui Ó 94% Pronto Beleza Instalado Sucesso Abrir o MalwareBytes Vamos abrir ele aqui É normal que Nas primeiras aberturas Né, pessoal? Ele peça alguma coisa ali Ele te apresente algo do tipo Depois ele fica ali padronizado No seu computador Lembrando que Assim como o Avast Ele fica sempre aqui no cantinho Tá vendo? Sempre aqui no cantinho Eu até puxei aqui Pra ficar junto com Ele fica aqui na bandejinha do Windows Mas ele vai criar um atalho Também aqui na área de trabalho Bom Vamos começar agora Não vou mexer aqui Configurações avançadas não Começar agora Aí ele tenta te vender ali Um prêmio Um tal Nada Mais tarde Talvez Isso é normal Bem-vindo a sua prêmio avaliação Gratuita Aqui é uma avaliação prêmio Depois que acabar a prêmio Tá? Se você quiser fazer a prêmio Que ele vai te dar a prêmio Na realidade Você fica com a gratuita Tá? Ele faz uma avaliação gratuita Da prêmio Acaba a prêmio Você continua ainda Com a avaliação Só que na versão gratuita Beleza? Tá vendo? Então aqui ó Prêmio Trial Então ele tá na prêmio Depois que acabar a prêmio De 30 dias Se você quiser comprar Você compra A licença Se não quiser Você vai Você usa ele na versão gratuita Aí ele fica só gratuito Beleza? Mas tá aí pessoal Maior Arbytes Tem gente que compra Eu conheço gente que compra Porque é muito bom realmente Bom A versão premium né Aí você pode fazer as análises Você deixa todos esses módulos Protegidos A proteção da web Contra uma war Hans war Também ele tem essa proteção Contra a vulnerabilidade Então tudo que ele pedir Pra você proteger aqui Pessoal Você protege E sempre que você tiver Desconfiando De alguma infecção Aí na sua máquina Você faz A análise Tá? Eu vou fechar aqui Porque o intuito desse vídeo Você pode até depois Logar com a sua conta Aqui e tal Tá vendo? É... Eu vou há 13 dias Falta pra A minha premium Mas depois eu fico Na gratuita Eu vou até desativar Aqui na verdade Eu vou até fechar Desculpa Eu vou fechar aqui Porque era essa a intenção Toda vez então Ele vai ficar rodando Aqui embaixo Na bandejinha Ele vai ficar aqui Na bandejinha E ele vai ter Um atalho Aqui na área de trabalho Também Beleza? E se você quiser Porque ele recomenda Também pessoal Sempre quando você Fizer uma instalação A primeira instalação dele A primeira vez que você Abri ele Faz uma análise Ele sempre recomenda Sempre que você Instalou A primeira vez que você Instalou ele Assim que abrir ele Fazer uma análise Eu não vou fazer isso agora Porque o intuito do vídeo É somente ter mostrado Como que faz O download A instalação dele Beleza? Tá dado o recadinho Então pessoal Talvez eu volte aqui Mais tarde Falar um pouco mais Aqui sobre o Mowerbytes Mostrar mais algumas funções Mas isso vai ser Do próximo vídeo Vou ficando por aqui Se inscreva no canal Deixa o seu like Deixa o seu comentário Um forte abraço Falou! Tchau! 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 Tchau!